Bom dia, tô aqui em casa ainda, hoje é dia de casa TPM, tô me arrumando ainda, tô até com o cabelo preso, acabei de fazer maquiagem, enfim, tô indo lá, eu tô bem animada, esse ano eu espero conseguir fazer o workshop de astrologia, porque eu gosto muito de astrologia, e quando que a gente vai ter uma oportunidade dessa de novo, né? Então eu tô indo, e eu vou mostrar meu look pra vocês antes de sair. Agora sim, o look, esse vestidinho é da minha mãe, mas eu tô usando ele, ó, ele é todo rendado, nos pés tá o meu all-star mesmo, aí de maquiagem, eu tô começando a me maquiar um pouquinho melhor, mas ainda falta bastante, eu gosto bastante do olho assim, ó, você dá pra ver? Eu gosto bastante do meu olho, tipo, bem marcado, sabe? Tipo, assim, eu gosto bastante. Olha, cara, você sujou, parabéns, mas enfim. Aí eu tô assim, ainda vou colocar meu óculos, mas eu vou de óculos de sol até a estação, então tenho que ir. Vamos lá, a próxima vez eu acho que eu vou ver vocês no metrô. Cheguei aqui na casa do EPM e por um milagre eu e a Prado, é um salão que roscou o fio da minha coisa. Por um milagre a gente chegou muito cedo, e aí acho que vai dar pra gente ver o teatro, não lembro do que que é agora. Vou mostrar a Prado pra vocês. Ambruna Prado, é porque a gente só chama ela pelo sobrenome mesmo. Oi, gente! Entramos aqui, a gente tá cheia das pulseiras desse ano, a casa do EPM tá cheia. A gente tem a pulseira de maior de idade, a gente tem uma pulseira com a péssima. A gente tem a pulseira com a péssima de astrologia, que eu consegui, eu tô super bonita. Tem frutas, pra quem tá com fome a gente ganhou o lanchinho, e agora a gente tá com busca de água. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente acabou de ver a peça, a gente obviamente não pode filmar a peça por diversas razões, porque é uma peça que expõe nudez, então não pode. É com a Clarice Neuster. A minha amiga, ela disse que é a moça que era a vilana Chiquititas. Eu assisti a Chiquititas, mas eu não lembro, vou deixar uma foto aqui. E foi uma peça muito interessante pra falar, não da nudez explícita, mas de um... enfim, não dá pra explicar, tem que assistir a peça. Ela fez só um trechinho. Agora a gente tá passeando aqui, a gente já comeu o algodão doce. E a gente vai pras próximas, a gente tem um workshop da astrologia, que a gente conseguiu, agora é cinco. E vamos continuar, acho que a gente vai agora num outro negócio do Santander, por enquanto. Muito cheio, bem interessante. As ideias que ela expôs, não quero falar muito, porque eu acho que vocês, vale a pena assistir mesmo. Mas acho que ela mostra a nudez de uma forma bem natural, assim, como se ela mostrasse mais o que ela tem por dentro mesmo. Não como se fosse uma nudez do corpo, então eu acho bem interessante, acho que vale a pena assistir. Obrigado. Só queria dizer uma coisa aleatória aqui, porque todo ano tem essa piscina nela, não tem como esconder ela, e ela é muito funda, não sei se na câmera dá pra ver, mas é sério, ela é muito funda, se eu cair aqui eu morro, não sei nadar. Melhor até ficar longe. Agora a gente tá aqui e estamos esperando a começar o workshop, e esse barulho é pra comprar a documento, vou botar a documento desde que ela chegou. Sério. Deixa a pimentar. Pelo menos é gostoso? Delícia. Vamos esperar aqui. Esses churros que eu comi agora, vocês lembram que eu mostrei aquela roletinha? Então, eu rolei e aí eu ganhei um vale cupom, não era isso? Um negócio assim, e aí eu ganhei pra comer numa bike, e aí a gente fez vale ficha. E aí eu vim pra comer numa bike e a gente comprou um churro, só que eu sou muito legal, e aí eu dividi com a Prado, porque era 20 reais e o churro era 8. Então eu dividi, mas é porque eu sou muito legal. E ela vai mostrar o que ela vai dividir comigo, olha. Eu ganhei rôsteres, não são tão bons quanto churros, mas eu peguei alguns pra Carla também. Agora estamos indo embora. Estou cansada, você tá cansada? Então eu tô cansada, mas foi um dia bem legal. Foi um dia bem legal. Assim, perto do ano passado, foi bem melhor. Ano passado a gente não conseguia usar o banheiro, tomara que o banheiro alagou. A gente não conseguia andar, tinha muita gente, eu acho que teve uma confusão assim, muita gente se inscreveu e veio. Esse ano a pésscrição foi bem corrida assim, tipo, você se inscrevia e já acabava. Então eu acho que isso ajudou a evitar que lotasse aqui assim, não lotou tanto. E eu acho que isso foi bom. A única coisa é que, por exemplo, a gente fez um workshop de astrologia e aí a gente acabou não vendo nenhuma das outras palestras. Tipo, a gente só viu a peça, foi pro workshop e andou um pouco, porque se a gente fosse ver a gente não ia andar, a gente não ia comer, a gente ia no banheiro, a gente não ia fazer nada. Então eu acho que devia ter pelo menos uma diferença nesse sentido, assim. Não que tenha sido ruim, mas a gente acabou não vendo nenhuma palestra porque a gente queria fazer o workshop, foi uma escolha, mas poderia ter... enfim, mas foi legal. Valeu a pena vir, não é o primeiro ano que a gente tá vindo. Tinha muita gente nova, acho que isso também foi uma característica desse ano. A gente já vem faz uns três anos, né? Sim, três anos. Faz três anos que a gente vem, então essa vez tá. Espero que ano que vem também tenha, mas tá sempre muito legal. E é isso. Agora a gente tá indo, e se vocês gostaram desse vlog, não esquece de dar um curtir e de se inscrever aqui no canal caso vocês não sejam inscritos. Beijo! Tchau, tchau.